Em pleno centro da cidade, próximo ao Coreto, um grupo de pessoas se esqueceu da correria do dia a dia e se concentrou no colega à frente. O movimento Entre Olhares tem como objetivo resgatar as relações humanas em uma época marcada pela modernidade e a comunicação à distância. Hoje o nosso olhar é muito voltado para as telas, para o computador, para o WhatsApp. A nossa vida é muito corrida, todo mundo trabalha, estuda. As famílias muitas vezes não têm tempo de ficar muito juntas dentro de casa. Então a gente resolveu fazer essa experiência para incentivar as pessoas a se olharem mesmo. Ter essa troca de energia e transmitir para o outro e captar do outro o momento que ele está, quando os dois se encontram aqui nos nossos tecidos no chão. Sendo assim, os participantes tinham o tempo que precisassem para olhar nos olhos do outro e depois relatar sua experiência. A gente colocou alguns cartazes explicando como que funciona o Entre Olhares e a gente pôde perceber que as pessoas que foram chegando primeiro sentaram nos bancos e ficaram observando o que estava acontecendo e aí nós da companhia puxamos, nós sentamos nos panos e esperamos alguém sentar junto com a gente e as duas pessoas simplesmente se olham e fazem essa troca de experiência e quando um acha que já conseguiu transmitir o que ele queria e captar do outro o que ele estava necessitando, ele simplesmente se levanta, não existe uma conversa, um diálogo entre as pessoas. É uma conversa falada, porque na realidade a conversa existe através da troca de energia e de olhar. A Stephanie gostou de participar e conta que a sensação foi diferente a cada novo olhar. É interessante parar um pouco para olhar o outro com o olhar do outro. Foi muito bom porque em cada pessoa foi diferente as vibrações, as energias que os olhares transmitiram. O Abner relatou que sua experiência também foi positiva, algo diferente e incomum nos dias de hoje. A tecnologia, o abuso dessa tecnologia faz com que as pessoas fiquem separadas umas das outras. Até mesmo pessoas conhecidas, familiares, acabam se distanciando umas das outras. Então, essa experiência aqui é uma ótima oportunidade para as pessoas se olharem mais, se conhecerem intimamente e terem laços. Legenda Adriana Zanotto